Ele é o artilheiro do Vasco. Dos quatro gols marcados pelo time do Brasileiro, três foram do Camisa 9. Continua assim, tá ótimo. Ele tá jogando muito, é artilheiro, vai ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. Contra o esporte, os dois gols de André Dias foram ofuscados pelo feito histórico de Romário. Mas ele, que também marcou contra o América de Natal, nem liga. Eu não vou ficar em nenhum momento preocupado se falaram mais ou menos dos dois gols que eu fiz. Como o Baixinho não joga contra o Náutico no Recife e Leandro Amaral continua machucado, pode ser a hora do Mineirinho de 26 anos chegar pelas beiradas e confirmar o posto de titular. Vai garantido a todo jogador que trabalha e tem oportunidade e aproveita, tem, né? É o que ele tá fazendo. Há 12 anos o Vasco não começa tão bem no Campeonato Brasileiro. Com duas vitórias em dois jogos, é o quinto colocado. E o artilheiro do time acredita que esta maré de sorte está apenas começando. É cedo, é, mas eu tenho certeza que na cabeça de todos nós, na determinação que a gente vem trabalhando, eu acho que é possível, no mínimo, uma Libertadores. Agora que a turbulência em volta dos mil voos passou, a caravela vascaína navega em águas tranquilas e a calmaria pode ser perfeita para um novo ídolo surgir. O, 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 M-A-G-S-L-S-O